Algo chamado controladoria no poder público. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais o que é essa tal de controladoria. Adalcides, a controladoria não é um tema novo. E o que criou o respaldo legal para que nós tivéssemos controladorias no poder público, tanto o poder público federal, estadual e municipal, foi a lei de responsabilidade fiscal, que foi criada em 2000 e que ela estabelece uma série de regras para o bom desempenho da gestão pública. A responsabilidade com gastos, a responsabilidade com o destino dos recursos, a adoção de mecanismos que garantam a transparência, um controle maior da sociedade civil sobre o gasto público, um controle maior sobre endividamento. Enfim, a lei de responsabilidade fiscal, ela impôs uma série de regras e a partir dessas regras, várias normas foram sendo criadas e no caso da controladoria não existe um modelo de controladoria no país todo. A União adota um modelo, os estados acabam adotando outros modelos e os municípios também. Geralmente, cada ente federado acaba criando a sua legislação, estabelecendo o papel da controladoria. A controladoria da União, de vez em quando, nós temos aí ela com alguma visibilidade, dependendo de algum tema envolvendo a esfera federal, a controladoria acaba aparecendo na imprensa. Mas, no último período, nós tivemos uma visibilidade maior da controladoria enquanto um instrumento de fiscalização por conta das denúncias envolvendo os fiscais da Prefeitura de São Paulo. Foram denúncias que foram encaminhadas à controladoria, a controladoria estabeleceu um processo de investigação e nós tivemos aí os fatos divulgados pela imprensa onde toda a sociedade tentou entender melhor como funciona a controladoria e qual o papel dela no processo de fiscalização em relação ao serviço público. Quem é que encaminha alguma denúncia? Ou então, quem é que chega até a controladoria para apresentar alguma coisa? Ou a atitude da controladoria é uma atitude proativa? É ela que sai em busca desse controle? Olha, no caso da Prefeitura de São Paulo, a controladoria tem uma forma de atuação, que no meu entender está correto, de total autonomia. Então, ela responde diretamente ao prefeito, portanto, ela não está subordinada do ponto de vista legal ou do ponto de vista da imposição administrativa a nenhum gestor, o que é bom, porque a controladoria, dessa forma, tem uma autonomia maior de investigação. E ela pode investigar tanto olhando os processos administrativos, portanto, se ela tem autonomia, ela pode trazer para ela processos administrativos que ela tenha algum tipo de suspeita, ou mesmo que ela queira olhar melhor, ou mesmo que chamou a atenção por algum fato. Então, ela tem autonomia para ter iniciativa própria nessa fiscalização. Ou ela pode receber denúncias dos próprios servidores, ou denúncia da própria população. Então, não interessa muito a origem da denúncia ou do fato. O importante é que a controladoria tenha autonomia para investigar, para apurar a veracidade da denúncia, ou para apurar o que aconteceu de errado em algum processo administrativo, e a partir daí, tomar as providências cabíveis. A gente tem acompanhado também, recentemente, em outros casos, também em outras instâncias. Mas, o que sempre nos chama a atenção são as informações que são veiculadas pela imprensa. A imprensa, certamente, tem acesso a documentos, a informações, e talvez esses documentos sejam disponibilizados pela própria controladoria. É assim que funciona? Olha, é evidente que quando você entra num processo de investigação, muitas vezes as informações acabam vazando. Eu penso que o ideal é que você não deixe que as informações ou documentos oficiais possam vazar. Porque isso, primeiro, atrapalha a investigação. E, muitas vezes, pode também criar um pré-julgamento sem que o fato tenha sido apurado. E nós sabemos como que isso funciona. Na imprensa brasileira tem vários exemplos. Depois que você, muitas vezes, faz o pré-julgamento, ou que a imprensa, muitas vezes, de forma afoita, constrói uma opinião, é difícil depois, mesmo se a pessoa investigada for considerada inocente, é difícil você consertar o desgaste criado. Mesmo com a ação de indenização, na minha avaliação, é praticamente impossível. Porque, mesmo que haja ação de indenização, direito de resposta, isso muitas vezes acontece depois de um certo tempo. e é muito difícil você consertar o estrago que foi feito. Mas, o ideal é que haja autonomia da controladoria, enquanto órgão fiscalizador e apurador, mas que não se municie, muitas vezes, para que haja especulação, ou mesmo utilização político-partidária de um processo que ainda está em investigação, que ainda está sendo investigado. Porque a controladoria, ela pode, diante de um fato, de uma apuração, ela pode abrir um processo de sindicância, portanto, um processo de apuração interno, e também remeter ao Ministério Público, que é o órgão investigador, se ocorrer crime. E o Ministério Público, depois, vai, evidentemente, aprofundar essa investigação e remeter ao Judiciário. Quem vai julgar é o Judiciário. A controladoria não tem poder de julgamento, perante a legislação. Por isso que é importante que a controladoria tenha autonomia, que ela possa investigar, que ela possa apurar fatos, mas, evidente, ela não pode extrapolar, também, das suas atribuições, porque ela não substitui o Ministério Público, nem, tampouco, substitui o Judiciário. A gente sempre procura aqui na Rede Vida, e você tem feito também isso semanalmente, sempre ter uma atenção muito especial voltada para a questão de valores. A sociedade brasileira é impactada, quase que duas ou três vezes por ano, com algum caso de maior ou menor intensidade, mas envolvendo instâncias governamentais, estaduais, municipais, e sempre referente a algum escândalo, mau uso do dinheiro público. Nós repetimos isso constantemente, com notícias e, ao mesmo tempo, debates. Edinho, há um certo cansaço da sociedade brasileira em relação a isso. Olha, é evidente que todo tipo de denúncia de corrupção, ele acaba chocando, porque é desvio de dinheiro público, é uma má utilização dos recursos públicos, mas eu penso, Dalsides, que também é um sintoma de aprofundamento da democracia. Se nós não vivêssemos num país democrático, nós não teríamos controladoria, nós não teríamos nem controladoria nos municípios, nem nos estados, muito menos na União. Nós não teríamos um ministério público com capacidade de agir como nós temos hoje. Nós não teríamos órgãos fiscalizadores controlados pela sociedade civil, porque hoje nós temos, pós-constituição de 88, conselhos criados, conselhos que participam da gestão, tanto nos municípios, conselhos que acompanham, muitas vezes, o desempenho e a execução de políticas públicas. Então, a democracia criou instrumentos. A própria imprensa tem uma liberdade total hoje de dar visibilidade às denúncias, ou muitas vezes a própria imprensa investiga. Se nós não vivêssemos numa democracia, nós não teríamos tantos instrumentos de apuração, de investigação, e, portanto, certamente a corrupção existiria, mas sem que ela tivesse visibilidade e sem que os culpados pudessem responder perante o nosso aparato legal. Então, eu não acho... Claro que a denúncia de corrupção sempre afronta os interesses públicos, porque é dinheiro público, muitas vezes, sendo utilizado de forma indevida, ou mesmo tem corrupção também em entes privados, tem operações fraudulentas, enfim. A iniciativa privada também é vítima de corrupção. Mas, certamente, se nós não tivéssemos numa democracia, boa parte dessa corrupção não viria, ela não se tornaria pública. Os olhos da sociedade não teriam alcance para enxergar essa corrupção. Então, por mais que seja ruim, é bom que nós tenhamos instrumentos, nós tenhamos condições hoje de apurar denúncias e fazer com que aqueles que se envolveram em fraudes, envolvendo tanto recurso público como recurso privado, possam responder perante a legislação. Edinho, só para terminar, que o nosso tempo está esgotando, mas eu não queria que parássemos nessa reflexão. Quando a gente viu, por exemplo, em vários momentos, o presidente Lula citando que hoje em dia, não é que se tem mais corrupção do que em outros momentos, mas que a visibilidade é maior, porque estamos investigando mais. Ao mesmo tempo, a gente percebe alguns discursos que são muito perigosos, como, por exemplo, um taxista que me dizia nesses dias, eu sou saudade de outros tempos, de uma ditadura, ali sim, ali não se tinha muita corrupção. Então, se imagina também que em outros regimes mais severos, as coisas são mais seguras ou controladas. Se tem também muita fantasia em relação a sistemas diferentes, de maior controle, como sendo modelos mais perfeitos. Você acompanhou ao longo dessas últimas décadas vários estágios do Brasil. A gente está melhorando? Tem mais visibilidade? Dá saudade de outras épocas em relação a um controle maior? Qual é a nossa realidade? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que nós avançamos muito. Avançamos porque hoje, com a democracia ao contrário, do exemplo do taxista, quando você não tinha democracia, a corrupção existia e ninguém tinha conhecimento dela e nem você tinha instrumentos para que a corrupção fosse investigada, apurada e os responsáveis pudessem responder pela corrupção. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós avançamos, nós estamos vivendo um momento diferenciado, onde nós estamos consolidando os instrumentos de fiscalização. Nós estamos falando aqui da controladoria, nós estamos falando do Ministério Público, nós estamos falando de um poder judiciário que, por mais que a gente entenda que ainda tem que ter, a sociedade civil tem que ter mais acesso ao poder judiciário, é mais evidente que hoje qualquer ato ilícito do poder judiciário também é penalizado, se você tem instrumentos de penalização, se você tem conselhos que acompanham. Então, não tenho nenhuma dúvida que hoje as instituições funcionam melhor, a democracia permite que as instituições funcionem melhor. Agora, claro, não pode ter exagero em nada, nós estamos falando que muitas vezes há um pré-julgamento, a democracia permite que a imprensa ela possa se manifestar, que ela possa formar opinião, nós estamos vendo que muitas vezes os processos de investigação eles são vazados sem que haja uma conclusão, portanto, sem que ele tenha chegado ao seu ponto final, muitas vezes pessoas têm seus nomes divulgados pela imprensa sem que inclusive esse processo tenha sido concluído. Tudo isso é exagero. Da mesma forma que não pode existir nenhuma restrição à investigação, também não pode existir pré-julgamento. Nós temos que valorizar o Estado de Direito, tem que permitir o contraditório. A democracia só existe com o Estado de Direito e o direito ao contraditório. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a democracia é o melhor sistema, nós estamos consolidando a democracia no Brasil, nós estamos consolidando instrumentos que efetivamente possam zelar pelos interesses coletivos. Quero te agradecer mais uma vez, esperamos você na próxima quarta com perguntas de telespectadores. Pode ser? Eu que agradeço, um grande abraço a você e ao público de casa. Agradece